Tudo bem, gente? Hoje eu vou mostrar uma coisa que aconteceu aqui, de todo dia a gente grava vídeo, só que hoje, na hora da edição, a gente percebeu que estava em mono. E hoje eu vou te mostrar como passar de mono, de um canal de áudio, para o estéreo. Por que isso é importante? Porque ele incomoda o cliente na hora que ele colocar um fone de ouvido, por exemplo, de aparecer o áudio só de um lado. Então vamos resolver esse problema com o nosso amigo Premiere. Vamos lá? O que acontece? Eu no Premiere, eu vou vir no menu Window, Effects. Ele vai abrir essa janela agora, e eu vou vir na opção Fill, que é a mesma coisa de entrar na opção Audio Effects e preencher. Aí eu tenho que analisar o meu áudio, se, por exemplo, está faltando na esquerda ou na direita. No caso, a da direita está mono. Então eu simplesmente arrasto o preencher direita, e está resolvido o nosso problema. Eu percebo que tem muito no mercado, eu estava conversando isso com o Will, que é um dos nossos professores. Então, gente, essa foi mais uma dica daquelas rápidas que resolvem a nossa vida. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like, compartilha e segue o nosso canal. Até mais, gente! Tchau, tchau!